O verão ainda não chegou, mas o calor já foi suficiente para que as praias da capital estivessem movimentadas no último domingo. E o mar contribuiu. A água verde claro, transparente, era um convite para um banho de mar. Famílias reunidas, grupos de amigos e diversão garantida não só para os pequenos. Muitos adultos se divertiram batendo uma bolinha, já que o dia estava lindo. E o mais importante, com segurança. A equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina está se preparando para o verão desde o final da Operação Veraneio, que finalizou em abril deste ano, com a qualificação e requalificação de profissionais. A partir do dia 17 de dezembro, serão mais de 1.200 guarda-vidas ativos aqui no estado. Importante dizer que algumas praias do litoral catarinense, o serviço de guarda-vida, ele continua durante o ano inteiro. E agora nós estamos justamente no foco de preparação dos nossos profissionais, a parte de formação e requalificação deles, uma vez que a pré-temporada nossa iniciou dia 15 de outubro. E a partir do dia 17 de dezembro, nós temos a alta temporada, onde todos esses profissionais, que totalizarão em média 1.200 profissionais por dia no litoral catarinense, estarão desempenhando as atividades até o mês de fevereiro, final do mês, onde a gente encerra a alta temporada catarinense. Na Operação Veraneio, os trabalhos de prevenção são essenciais para que a população esteja atenta para os cuidados necessários nas praias da capital. Especial destaque é o projeto Golfin e Praia Acessível, dois projetos que a corporação desenvolve há muito tempo, mas que certamente contribuem na prevenção ao afogamento e na formação de cidadãos mais conscientes com o risco do meio aquático. A Praia do Matadeiro, no sul da ilha, já está com o atendimento de guarda-vidas ativo. E eles se mostram presentes. A bandeirinha vermelha indica mar agitado e perigoso. Para aqueles banhistas que se arriscam, os guarda-vidas estavam de olho, orientando para que nada saísse do controle. Afinal, dia de sol é para curtir. Observem os postos onde nós estamos efetivamente ativados, onde tem bandeira de sinalização. Respeitem a sinalização dos nossos guarda-vidas e, principalmente, sigam as orientações na faixa de areia através do nosso aplicativo CBMSC Cidadão. Lá no módulo Praia, você pode saber aonde os postos estão ativados, quais praias têm o praia acessível e, principalmente, aonde a corporação já está presente para salvaguarda nos balneários de instâncias hidrominerais.